E aí, você tá com dificuldade pra finalizar o cubo mágico aqui, tá aprendendo como resolver e tá com muita dificuldade nessa última etapa? Depois desse vídeo você não vai ter mais dificuldade nenhuma, eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber pra resolver aqui a lateralzinha final do cubo. Fala cubista de respeito, tudo certo? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao canal O Cubo. Se você não me conhece ainda, meu nome é Adel Fonseca e aqui nesse canal eu faço muito conteúdo sobre cubos mágicos e outros puzzles também, beleza? E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como finalizar o cubo mágico aqui. Esse é um conteúdo bem introdutório, bem iniciante mesmo, pra quem está aprendendo a resolver o cubo mágico. Aqui eu vou te ensinar todos os algoritmos que você precisa aprender e realmente tudo o que você precisa pra conseguir finalizar aqui, pelo método básico, método de camadas, a última parte do cubo, a lateralzinha final. Se você quer saber logo como resolver essa parte aqui, tá com dificuldade, você não vai ter mais depois desse vídeo, mas antes já vai deixando seu like e também se inscreve no canal, isso é bastante importante pra eu crescer o canal aqui e continuar fazendo conteúdo de cubo mágico pra você semanalmente, beleza? E recado rápido antes de começar, tá rolando a quarta rifa aqui do canal, onde você pode ganhar três puzzles de uma vez, que são puzzles maravilhosos, inclusive. Você pode ganhar um GAN 356M Lite, que é um cubo magnético maravilhoso. Imagina hoje já começar a sua jornada com o buscar ganhando um cubo magnético da GAN, cara, que é caríssimo. Você pode ganhar também um Swift Block, o Slide, que é um puzzle bem maneiro, bem viciante. E também um Rubik's Race. Todos esses puzzles estão avaliados em mais de 700 reais e você pode ganhar eles pra participar da rifa, é bem simples. Existem 250 números, boa parte deles já foi vendido, aliás, corre pra garantir o seu. Cada número custa 10 reais, você pode comprar um, ou dois, ou três, ou vários, quantos você quiser. Depois que venderem todos os números, vou anunciar aqui no canal uma live, vou fazer essa live e sortear um número. O comprador desse número vai levar todos os três puzzles e a entrega fica por minha conta. Beleza! Se você quiser participar da rifa e ter a chance de ganhar esses três puzzles, o link tá aqui na descrição. É o primeiro link, clica lá e garante seu número. Agora, sem mais relação, partiu pro conteúdo. Eu vou te ensinar especificamente aqui, né, como resolver a última etapa da resolução do cubo mágico, né, que é a lateral final aqui, ó. Você já resolveu a cruz, a primeira camada, a segunda camada, resolveu o topo amarelo e restou só essa parte aqui final pra poder realmente finalizar o cubo, né. Essa etapa aqui, de finalizar o cubo, é dividida em duas subetapas, beleza? Eu vou te ensinar absolutamente tudo sobre cada uma delas. A primeira subetapa é a permutação das quinas. Quina é essa peça aqui que tem três cores, beleza? Mas a gente vai reparar só aqui nas cores da lateral. Repara só, nessa face aqui eu tenho duas cores iguais, beleza? Mas nessa face aqui, as quinas têm duas cores diferentes. Aqui tem duas cores diferentes. Aqui tem duas cores diferentes. Só uma face que tem duas cores iguais. O objetivo dessa subetapa é a gente deixar todas as faces com a mesma cor ali naquela face, tá? Aqui, ó. Aqui tá certo. Vermelho, vermelho. Aqui, ó. Verde e laranja não tá certo. Olha só. Eu vou fazer essa etapa aqui rapidão. E olha como vai ficar, ó. Agora eu transformei no cubo onde todas as faces aqui, ó. Azul, azul. Vermelho, vermelho. Verde, verde. Laranja, laranja. Vê que em toda face eu tenho aqui somente uma cor nas quinas, né? Olha só. Só uma cor. Esse é o objetivo primário aqui, tá? A gente tem que fazer isso nessa subetapa. E vamos lá aprender como é que a gente faz isso. A gente vai ter que usar um algoritmo. E aliás, eu vou logo te falando que você vai aprender três algoritmos aqui nesse conteúdo, tá? E são três algoritmos que não dá pra não aprender. Você precisa deles pra poder finalizar o cubo. Mas relaxa que eu vou te ensinar aqui tudo certinho, tudo bem devagar pra você conseguir aprender. Beleza? Então, vamos lá. Como é que a gente vai deixar cada face com quinas de cores iguais? É bem simples. Acompanha aqui o pensamento. Primeiro, você chegou aqui na lateral final do cubo. Vai resolver essa subetapa aqui da permutação das quinas. Cara, bora procurar uma face que tenha duas cores iguais, ó. Olha só. Achei uma face que tenha duas cores iguais. Bem legal. Agora, a gente vai deixar ela aqui pra trás, ó. Deixa as duas cores iguais aqui pra trás. E agora, você configurou o cubo aqui pra gente poder fazer o algoritmo que é necessário pra poder resolver essa etapa. Beleza? Olha só. A gente vai fazer esse algoritmo agora. É esse algoritmo que está passando na tela. Isso aí, se você não sabe, são notações do cubo. Eu coloquei porque se você aprendeu aqui em Contranal, aprendeu com todos os conhecimentos necessários aí pra começar no cubo com tudo, você aprendeu notações. Porém, se você não aprendeu, relaxa. É só acompanhar a movimentação da minha mão. Beleza? Deixei aí a anotação só pra você acompanhar se você já sabe notações. Deixei aqui duas cores pra trás. Agora, olha o que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma rotação no cubo que é chamada de rotação de X. Se você não sabe notações, é bem simples. Se você resolveu a cruz no branco, é só deixar o branco na sua frente. E você já fez uma rotação de X. Beleza? Agora, vamos fazer o algoritmo. Eu vou pegar o cubo dessa forma aqui. E a gente vai fazer... A gente vai descer essa camada da direita uma vez. Que é o movimento de R'. Vai mover essa camada do topo nesse sentido uma vez. Que é o movimento de U. Agora, a gente vai fazer esse movimento aqui na camada da direita. Que é o movimento de R'. E agora, a gente vai girar duas vezes aqui embaixo. Olha só. Uma. Duas. Giramos duas vezes. Agora, fazer esse movimento aqui na camada da direita. Que é o movimento de R'. Depois, U'. Que é esse movimento nesse sentido aqui no topo. R'. Vamos girar duas vezes novamente. Que é o movimento de D. E girar duas vezes a camada da direita. Pronto. Você acabou de executar o algoritmo que resolve a situação. E aí, você conseguiu deixar cada face com somente uma cor. Beleza? De quinas. Esse algoritmo que a gente acabou de executar, galera. É o algoritmo do L. Beleza? É a etapa do L. Essa que a gente está fazendo agora. Bora praticar. Resolver mais uma vez essa etapa aqui. Para você saber o algoritmo. Olha só. Cheguei aqui na etapa do L. Bora ver. Essa face não tem duas iguais. Essa não tem. Essa tem duas cores iguais. Joga essa face para trás. Vamos fazer a rotação de X. E agora, bora fazer o algoritmo. Olha só. Fazer bem devagar. R'. U. R'. Giro duas vezes aqui embaixo. E giro duas vezes na minha direita. E assim eu finalizo. Cada face na esquina está com somente uma cor. Beleza? Etapa concluída. Tem uma situação especial aqui que pode te dar complicação. Mas a gente já vai resolver ela. Olha só. Pode ser que quando você chegue na etapa do L aqui. A gente vai ver. Procurar uma face que tenha duas esquinas iguais. Não tem. Não tem. Não tem. E não tem. Nenhuma das faces tem duas esquinas iguais para a gente jogar para trás e fazer o algoritmo. Nessa situação é bem simples. De qualquer ângulo aqui. Qualquer lado. Faz o movimento de X. E faz o algoritmo. Beleza? Quando você fizer esse algoritmo de qualquer lado aqui. Com certeza uma das faces vai ficar com duas cores iguais. E você vai poder fazer a etapa do L tranquilamente. Para assim resolver essa etapa. Depois que você já aprendeu essa etapa do L. Fixa bem esse algoritmo. Pratica bastante ele. Rever esse vídeo aqui para você ver bem. Pegar bem o algoritmo. Depois que já fixou essa etapa. Vamos para a próxima. Que é realmente finalizar o cubo. Conseguiu a etapa do L certinho? Agora vamos finalizar o cubo de fato. Essa etapa agora é a permutação dos meios. Porque olha só. Como a gente deixou na etapa anterior todas as faces com quinas iguais aqui. Então não tem mais quinas para a gente movimentar. Sobraram só meios para a gente ajeitar. Todos os casos que podem cair agora. São casos aqui de troca de meios. Dessas peças aqui que tem duas cores. Mas a gente vai focar só na lateral aqui. E existem só quatro casos possíveis. Onde a gente vai ter só troca de meios aqui. Eu vou te ensinar como resolver cada um deles. Beleza? Começando por esses dois que são bem semelhantes. Olha só. Eu tenho aqui uma face que está resolvida. E três peças que vão trocar entre si. Vê que esses dois casos são bem semelhantes. Mas são casos diferentes. Tá bom? Vou te ensinar aqui o primeiro caso. Olha só. Eu tenho esse caso aqui. E quando você tiver esses casos aqui. Já para finalizar o cubo. Que tem uma face resolvida. Já nessa etapa aqui. Onde a gente vai só mexer nos meios. Deixe essa face resolvida para trás. Beleza? E agora para você diferenciar esse caso aqui. Desse outro que eu te mostrei aqui bem parecido. Olha só. Deixei a face resolvida para trás. Olha a peça oposta da face resolvida. É um verde, certo? Para onde que esse verde vai? Veja que esse verde vai para a minha direita. Certo? Preciso levar esse verde para a minha direita para resolver. Então, esse caso aqui. Quando a gente tem esse verde que vai para a direita. A gente vai chamar esse caso de Minerva. Minerva anti-horário. Perfeito? Anti-horário. Por quê? Olha só. Esse verde vai ter que vir para cá. Esse azul vai ter que vir para cá. E esse vermelho vai ter que vir para cá. Então, as peças vão trocar nesse sentido. O sentido anti-horário. Beleza? Então, reparou como reconhece? Faça resolvida. Deixa lá para trás. Reparar nessa peça. Se você pode reparar só por essa peça aqui. Se esse verde, essa cor, for para a direita. É um Minerva anti-horário. Beleza? Agora repara bem. O outro caso é bem semelhante. Deixa a face resolvida para trás. E olha a peça oposta. É um azul. Repara que o azul não vai para a minha direita dessa vez. O azul vai para cá. Então, quando essa peça aqui for para cá. A gente chama de Minerva horário. Por que Minerva horário? Porque o azul vai ter que vir para cá. E esse verde vai ter que vir para cá. E esse vermelho vai ter que vir para cá. Então, as peças vão ter que trocar nesse sentido horário. Beleza? Então, agora você já sabe diferenciar o Minerva horário e o anti-horário. Vou ensinar agora o algoritmo para você resolver o Minerva anti-horário. Certo? Esse aqui. Já ensinei como reconhecer. E a gente vai resolver ele desse ângulo aqui, deixando a cor que está resolvida para trás. Olha só como vai ser. A gente vai começar girando duas vezes a camada aqui. Girei duas vezes. Agora, lembra para onde essa peça aqui tinha que ir? Ela tinha que ir para a direita, né? Vou jogar uma vez para a direita. Agora, repara bem no movimento que eu vou fazer. Vou mover essas duas camadas para cima. E vou descer uma. Beleza? Depois que eu fiz isso, vou girar duas vezes. E agora eu vou descer duas camadas aqui da direita e subir uma. E depois, vou só alinhar essa barra que sobrou bem aqui na frente. E descer que o cubo estará resolvido. Vamos fazer o algoritmo mais uma vez. Faça resolvida, deixei para trás. Reconheci que essa peça vai para a minha direita. Logo, é o Minerva anti-horário. Então, começa aqui face da frente. Gira duas vezes. Lembra que essa peça verde que ela ia para a direita. Então, joga isso aqui para a direita. Sobe as duas camadas da direita e desce uma. Gira duas vezes. Desce as duas camadas da direita e sobe uma. E aí, formou essa barra no final. É só alinhar e resolver. Agora, eu vou te ensinar como resolve o caso de Minerva horário, né? Já ensinei como reconhecer. Deixa a face resolvida para trás. E essa peça aqui oposta, vê que ela vai para a minha esquerda. Se for para a esquerda, quer dizer que é o Minerva horário. E vamos aprender o algoritmo que é muito semelhante com o algoritmo anterior que você já aprendeu. Olha só. A gente vai resolver do mesmo ângulo, né? Deixa a face resolvida para trás. E lembra que essa peça vai para a esquerda, né? É o Minerva horário. Olha só. Gira duas vezes na frente. Lembra que a peça ia para a esquerda? Então, vamos fazer um movimento aqui no topo. Para a esquerda. Levanta essas duas camadas aqui. E desce uma. E gira duas vezes no topo. Agora, a gente vai descer essas duas camadas. Levanta uma. E repara que forma essa barra aqui. Alinha a barra na frente. E finaliza para assim resolver. Viu como é bem semelhante? Colocando os dois algoritmos que eu acabei de ensinar frente a frente. Vê que só muda esse segundo movimento. Que no primeiro algoritmo, no Minerva anti-horário, é um movimento de U'. E no Minerva horário, é um movimento de U'. Certo? E aqui também o penúltimo movimento. Que no Minerva anti-horário, é um movimento de U'. E no Minerva horário, é um movimento de U'. É basicamente o mesmo algoritmo com essas duas alterações, né? Vamos fazer aqui novamente. Vou resolver. Ó, sempre lembrando que, ó, isso aqui vai para a esquerda. Então, duas vezes aqui na frente. Joga uma para a esquerda. Sobe as duas. E desce uma. Gira duas vezes. Desce. Sobe. E alinha o bloco. E assim você aprendeu a resolver. Muito legal, você acabou de aprender os casos de Minerva. Minerva horário e o anti-horário. Mas, eu falei que tem quatro casos possíveis aqui nessa última etapa. Faltou eu te falar dois deles, né? E, olha só. O primeiro caso é esse aqui, onde a gente tem quatro meios aqui que vão trocar, né? E olha só como você vai reconhecer ele. É bem simples, olha só. Vê que eu tenho uma cor laranja aqui? A cor diferente aqui é um vermelho. E esse vermelho, ele está oposto ao laranja. É uma cor oposta. Em todas as faces a gente vai ter esse padrão, olha só. Aqui a gente tem dois quilos azuis. A cor diferente é uma cor oposta, ó. Vê sempre com todas as faces. A gente vai ter a única cor que é diferente, é uma cor de face oposta, tá? Nesse caso você pode resolver de qualquer ângulo. E é bem simples de resolver. Nesse caso aqui o nome dele é H, tá? É bem simples. Só você aplicar um dos algoritmos que eu acabei de te mostrar. Eu vou aplicar aqui o do Minerva anti-horário. Olha só. Direi duas vezes. Pra cá. Fiz o algoritmo anti-horário. E quando você fez ele, olha só. Acabou caindo em um Minerva anti-horário novamente. Então você faz um dos algoritmos que eu te mostrei. E cai em um desses casos novamente. Que você já sabe como resolver. Só aplicar o algoritmo do Minerva anti-horário. E assim você resolve. O último caso possível aqui é este. E como que a gente reconhece? É bem simples. Olha só. Vê que eu tenho aqui, ó. Essa peça verde. Pra onde que ela vai? Vai pra minha direita. E essa peça vermelha vai aqui pra minha frente, né? Vê que a gente tem esse troca-troca, né? E girando o cubo aqui, a gente vai ter esse mesmo padrão se repetindo. Essa peça vai pra cá e essa vai pra cá. Esse caso aqui, ó, que é bem simétrico, ele é um caso que é chamado de Z. Beleza? E pra resolver ele, é só aplicar também de qualquer ângulo aqui. Um dos casos que você já aprendeu. Vou aplicar o Minerva anti-horário. Mas poderia ser o horário também. E quando você fez isso, pode perceber que o cubo caiu em um dos casos que você já aprendeu. Esse caso aqui é o Minerva horário. Só fazer o algoritmo dele. E assim o cubo estará resolvido. Você acabou de aprender tudo o que precisa pra finalizar aqui a lateral do cubo e assim resolvê-lo, né? Pelo método de camadas, método iniciante. Restou alguma dúvida? Eu espero que não. Realmente não é um conteúdo assim tão complexo. É basicamente você praticar bem os algoritmos, saber reconhecer as situações que eu já te ensinei aqui. Então reveja o tutorial que aí você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Mas de qualquer forma, deixa um comentário aqui que eu vou te responder se você tiver alguma dúvida adicional. Se você quiser minha ajuda mais específica pra poder aprender cubo mágico, eu tenho um curso Cubista Essencial. Que é um curso onde eu ensino exatamente tudo o que você precisa pra começar no cubo mágico com tudo. Notações, nome das peças, todos os conceitos iniciais ali. Eu te ensino várias etapas do cubo de uma maneira bem lenta pra você conseguir aprender no seu ritmo. Então, se você quiser, super recomendo esse curso. O link dele tá aqui na descrição. Não vai embora se a gente deixar seu like e também se inscrever no canal. Isso é bem importante pra gente ter a nossa comunidade. E por hoje é só, galera. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Adel Fonseca, esse aqui é o canal Cubo. E até o próximo vídeo.